O vídeo de hoje é muito especial, gente. Eu quero que você preste muita atenção, porque é um lançamento, mas não é lançamento de um produto, não. É marca nova chegando no mercado. Pensa em uma marca que pensa em você como um todo, no seu corpo, no seu cabelo, na sua saúde, na sua beleza, na sua barba e na sua pele. Tudo isso numa marca só. Já pensou nisso? Essa marca existe, essa marca é nova? Fica comigo que eu vou falar tudo sobre ela. Vem, 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 vem! Pra você que é novo por aqui, o meu nome é Gustavo Saber, aqui eu falo sobre autocuidado, cuidados com a pele, e hoje eu tô muito orgulhoso em falar com vocês sobre a Demands. A Demands é uma marca nova que surgiu agora no mercado e que se preocupa com você como um todo. Ela acredita que não tem aquele julgamento mais de, ai, o homem não pode se cuidar. Eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu. O homem hoje em dia não precisa ter vergonha de se cuidar, de cuidar da sua aparência, né? Você que sofre de queda de cabelo, você que quer ter uma barba mais volumosa, mais preenchida, você que quer ficar com a pele mais bonita também, e também cuidar da saúde, cuidar do seu corpo, cuidar de dentro pra fora também. Então eu acho que é uma marca, pela primeira vez eu vejo uma marca que conseguiu pensar no homem como um todo, assim, redondinho, sabe? Em todos os aspectos da sua aparência e tudo aquilo que vai fazer você se sentir melhor no seu dia a dia, pro seu trabalho também, pro seu encontro, pros seus amigos e principalmente pra você mesmo. Você recebe as embalagens em casa de forma segura e discreta, você pode assinar alguns pacotes e alguns produtos também, e eles também tem uma equipe de profissionais, de médicos que podem te ajudar, que estão prontos pra te atender e esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir aí no meio do caminho. E o primeiro produto que eu trago aqui pra vocês é o Anti-Dade, o Anti-Aging deles, que tem 10% de nanovitamina C. Nanovitamina C, você sabe que é aquela vitamina C que penetra mais profundamente na sua pele, então é muito mais interessante você usar. Esse daqui é um produto que eu tô usando já há alguns dias, tem alguns dias já que eu recebi os produtos, me chamou muita atenção a textura, porque é justamente aquela textura em serum, que quando você passa, ó, ele some na pele, não fica resíduo, não fica perceptível que você passou nada. E eu tava comentando até com o pessoal da marca que eu senti imediatamente já uma melhora na aparência da pele, já de cara quando você passa. E também a vitamina C que tem aqui na fórmula, vitamina E, ácido hialurônico, extrato de acássia do Senegal, todos eles juntos ao longo do tempo aí, depois de uns 28 dias, 30 dias de uso, você vai notar outros benefícios, que são os benefícios da vitamina C, como eu sempre falo aqui, deixa aquele visto, deixa aquela cara de saúde, aquela cara mais bonita, e ao longo do tempo vai deixando o tom da pele todo mais homogêneo também, porque vai amenizando manchas aí, deixando esse tom e todo. Aquela cara de saúde que a gente quer, sabe aquela cara, aparência de saúde? Então, tá aqui, ó, isso daqui é uma ferramenta sensacional pra você ter essa cara de saúde. Esse anti-aging foi desenvolvido pensando exatamente na pele masculina, contém 10% de nanovitamina C, ácido hialurônico, reduz, previne linhas de expressão, deixando a pele mais firme, macia e hidratada. E outra coisa que me chama atenção nele é a textura, essa textura é agradável, confortável de usar, que você sente gostoso na pele, não fica incomodando, fica com um toque super confortável, você sente que a pele tá hidratada, mas na medida, sem exagero. Outro produto que me chamou muita atenção é esse aqui, ó, esse aqui é o tônico pra barba. É uma coisa já que me chamou atenção nas embalagens, gente, é tudo em pump, que é o jeito mais fácil de aplicar o produto, ó, tá vendo? Você consegue tirar, sai na medida exata pro seu rosto inteiro, pra sua barba do rosto inteiro. Ó, tanto o tônico quanto o anti-aging, os dois tem embalagem em pump, eu acho que isso facilita muito a vida, deixa muito mais prático e conserva melhor o produto, porque diferente de um creme que você tem que abrir e fechar toda hora, colocar o dedo e tal, eu acho que dessa forma você consegue conservar melhor, além do que facilita o transporte, né? Então você quer levar na academia pra viajar e tudo, você coloca isso daqui na bolsa e já era. O tônico tem auxina tricógena a 15%, isso abre o bulbo dos fios e auxilia no crescimento da barba. Então é muito legal de você aplicar nessa região da barba, geralmente onde você tem mais falhas, ou onde você tem menos crescimento de fios aí, é o que eu tenho feito nesses dias. Aí tem também shampoo, porque se, aí que eu falo que a marca pensou em tudo, então a gente já falou aqui de pele, já falou aqui de barba, agora a gente começa a entrar no cabelo. Então esse daqui é um shampoo anti-queda com agavite, é um shampoo energizante, muito bom, tá? Eu também tenho usado ele. É engraçado, o que me chamou a atenção nele é que ele é um produto que, apesar de ser um shampoo mais grosso, que eu acho que é muito legal, porque isso faz com que ele renda mais, então um tubo desse aqui vai durar muito mais tempo do que um shampoo comum, na minha opinião. Eu acho que além dessa textura, apesar dessa textura, ele não deixa o cabelo oleoso, inclusive ele tem ativos que ajudam a melhorar a questão da oleosidade, se você sente o couro cabeludo assim ao longo do dia, que vai ficando mais oleoso, então esse é um shampoo muito legal pra você, além de ser anti-queda, que auxilia e ajuda a fortalecer os fios do seu cabelo também. Ele tem biotina, agavite, extrato de jaborandi, e outros ativos que ajudam a revitalizar e fortalecer principalmente os fios fracos do cabelo. E também tem chá, gente, olha só, tem a caixa aqui com chás, esses chás são energizantes, eles são muito legais porque eles têm várias ervas naturais e que nenhuma delas mancha os dentes e pode substituir tranquilamente o café, então é uma alternativa ao café, você pode tomar um aí no meio da tarde pra dar aquela animada, pra dar aquela energia a mais aí pro seu dia a dia, pro seu trabalho, pra sua vida, sem contar que é muito gostoso, inclusive eu já vou fazer o meu aqui. Essas ervas foram escolhidas por um time de especialistas, também tem folhas de mate verde, chá verde, carqueja, hibisco, chá preto, semente de guaraná, casca de canela, gengibre, salve, e que você pode tomar de manhã, ao invés de você tomar café, você acorda, faz o seu chazinho lá, que é mais tranquilo, acho que é uma forma até às vezes até mais rápida de você fazer alguma coisa pra tomar de manhã antes de sair, e também de você deixar no trabalho, é muito legal porque a única coisa que você precisa é água quente, água fervendo, né, então isso é muito fácil de fazer, de conseguir. Tem também os gammies de vitaminas, esse gammie aqui, ó, é muito legal, porque ele é duas vezes mais potente que a maioria desses que a gente encontra hoje no mercado. E tem várias coisas aqui que são muito legais pra nossa saúde, acidoscóbico, vitamina E, vitamina A, vitamina B9, biotina, todas essas vitaminas vão ajudar no crescimento dos fios, das unhas, da pele também. Além de todos esses produtos, tem também dois medicamentos, eles têm equipe de profissionais prontos pra te atender, médicos pra tirar todas as dúvidas que possam surgir. Mas eles também têm o minoxidil, que esse sim você vai precisar consultar um médico, vai precisar conversar com algum médico pra saber exatamente qual é a sua necessidade, porque o minoxidil ele estimula o crescimento de fios, né, não sei se você já ouviu falar, eu acho que tá cada vez mais comum, o que diferencia eles é que esse é o minoxidil na sua melhor forma. Eles só colocaram numa embalagem em espuma, né, com um pump aí que forma uma espuma, pra facilitar a aplicação desse produto na região que você precisar. E eles fizeram também de uma forma que não deixa o cabelo esbranquiçado, porque tem muito minoxidil no mercado, quando você passa fica aparente, fica desconfortável, eles conseguiram reverter essa situação. Eles também têm a finasterida, que é um produto muito conhecido, né, pro combate contra a calvície, né, esse produto ele é muito famoso, ele já é muito disseminado, ele é aprovado pelo FDA, pela Anvisa, ele já é muito reconhecido internacionalmente aí pro combate à calvície, e esse produto também precisa de prescrição médica, tanto ele quanto o minoxidil, eu acho importante falar isso pra você. Mas eles têm equipes de médicos ligadas à marca, que você consegue conversar, consultar online pra esclarecer e tirar todas as dúvidas. E por último, tem um kit, que é um combo, que vem todos os produtos ligados a cabelo, todos os produtos que podem auxiliar aí nessa questão da antiqueda. Então aí, esse é um produto pra você que tá preocupado com essa questão do cabelo. Porque aí vem os gumes, vem o shampoo de queda, vem o minoxidil e a finasterida. Então aí, com esse combo aí, você vai ter todas as ferramentas pra combater a antiqueda, pra combater a queda aí do seu cabelo, pra te ajudar nessa questão, fazer com que você se sinta melhor, não tenha vergonha de se cuidar. Isso é um tabu que precisa ser quebrado, não existe mais isso. Faz bem pra você, vai fazer com que você se sinta melhor, a sua autoestima vai melhorar, e por conta disso, a sua vida de uma forma geral melhora o seu trabalho, como você se relaciona com o mundo, né? Tudo vai melhorando porque você vai se sentindo melhor. Então, todas as ferramentas que existem pra combater as principais questões do homem de hoje, a The Man's Ten, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse lançamento, a gente tá em conversa aí, é uma coisa de bastidores até que eu quero falar, que assim, o tratamento excelente, assim, as conversas, o nível de profissionalismo muito alto, muito interessante, as reuniões sempre muito construtivas, a gente chegou à conclusão de como seria a melhor forma de conversar com você, de passar todas essas informações pra você, tá? Então, espero que tenha gostado, vou falar agora os preços dos produtos, que acho que todo mundo quer saber também, são preços promocionais e temporários, depois de uns dias aí desse pré-lançamento, desse lançamento, os preços eles vão ficar cheios, vão ficar o preço cheio, então aproveita e corre agora se você se interessou por algum desses produtos. Então, o primeiro deles, que é o Anti-Aging, tá de R$239,90 por R$159,90, ele tá com 33% de desconto. O tônico da barba, ele tá com 22% de desconto, tá? De R$107,80 por R$84,90. O shampoo, anti-queda, energizante, tá por R$69,90. E aí, a caixa com 60 chás, olha, vem chá aí pra bastante tempo, tá R$88,90. E aí, o GAMI, que vem assim, tá? Nessa embalagem, super bonita também, com 30, ele custa R$110,00. O minoxidil custa R$108,90. E a finasterida custa R$28,90. E tem uma coisa muito interessante, que é você pensar no pacote, com todos os produtos por cabelo. Então, o Hair Kit, né, que vem os GAMIs, vem o shampoo, o minoxidil e a finasterida, tá de R$317,00 por R$254,10, com 20% de desconto pra quem for assinado. Eu acho que se cuidar, o autocuidado tá aí pra todo mundo. Não tem sexo, não tem gênero. Qualquer um que quiser pode usar e abusar dessas ferramentas pra se sentir melhor, pra se cuidar e também pra ficar com uma aparência melhor. Não tenha vergonha disso. Procure a Demens, uma marca que já pensou em todas as características, todo o cuidado, descrição e auxílio de profissionais pra trazer o melhor que existe hoje na indústria cosmética, na indústria de suplementos, na indústria de vitaminas, pro seu bem-estar, tá bom? E pra sua saúde também, por que não? Muito obrigado você que assistiu até aqui. Aproveita, corre aí no link, aproveita porque alguns desses preços são temporais. Um abraço você que assistiu até aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve nesse canal, deixa o joinha aí também pra me ajudar. Comenta se você já usou alguns desses produtos pra sua pele, pro seu cabelo, qual que é a sua experiência. Se você notou resultado, eu quero saber também. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Um abraço pra Demens, também agradeço aí pela parceria. E digo que vem mais, hein? Vem muito mais produtos pro cuidado masculino. Vocês aguardem, fiquem ligadinhos aqui no canal, porque logo eu volto com mais novidades da marca. Um grande abraço pra você e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho